Lembro-me de decorar a sala De rechear a mesa De acender a lareira Lembro-me dos filmes no sofá De baralhar as cartas De forma batuteira Quando desejava um feliz Natal Não era por um ecrã Escrevia o postal Só queria poder colocar Quem volta na mesa E nos fazia lembrar Que o Natal Não é sobre dar É sobre estar O meu desejo É garantir o super poder Para compartilhar Um abraço quentinho Paz no coração Uma taça de vinho Para a revelação Que o amor Era só razão Não é sobre estar 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 E o meu desejo É ter um super poder Para compartilhar Um abraço quentinho Uma refeição Uma taça de vinho Para a revelação Que o amor Também salve E proteja Todos os que estão em guerra Além fronteiras Pela paz Peço uma trégua De Natal E o meu desejo É ter um super poder Para compartilhar Um abraço quentinho Uma refeição Uma taça de vinho Para a revelação Que o amor Que o Natal Não é sobre estar E sobre estar E o meu desejo Era ter um super poder Para partilhar Um abraço quentinho Paz no coração Uma taça de vinho Para a revelação Que o amor É a salvação 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 É a salvação